Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. No vídeo de hoje eu vou estar respondendo a um amigo e também inscrito aqui do nosso canal, o Emerson Alves. A pergunta dele é o seguinte pessoal, amigo me perdoe, mas qual artigo da CLT diz que um repositor tem que exercer a função de carga e descarga? Bom, eu vou estar respondendo ao Emerson Alves, conforme as minhas experiências. Eu sei o que ele está se referindo, tá bom? Vamos lá, provavelmente o Emerson, ele é repositor e ele faz a função de carga e descarga, ou seja, provavelmente ele descarrega caminhão. As mercadorias que chegam provavelmente mandam que ele descarregue aí as mercadorias. como ele é repositor, ele quer saber no artigo da CLT, onde é que está dizendo que um repositor tem por obrigação de estar descarregando caminhão. Bom, é um seguinte, não tem um artigo especificamente para isso, mas eu posso passar para você a experiência que eu tenho. Talvez você possa dizer, mas aí é desvio de função. Não, não entra como desvio de função. Desvio de função, pelo que eu entendo, é que se você ganhasse um salário mínimo e se o seu encarregado ganhasse um salário e meio e se você fizesse a função do seu encarregado, aí sim, era desvio de função. Isso daí se chama acúmulo de função, tá? Você é repositor, mas as pessoas pedem que você vá descarregar os caminhões. Então isso daí é acúmulo de função. Infelizmente, para quem trabalha na área de supermercado, não só vai fazer um serviço não, gente. Você vai fazer várias funções. Você vai repor mercadorias, você vai descarregar caminhão e se for preciso, você vai até varrer a loja, você vai lavar a loja se for preciso. Então eu espero ter respondido aí ao Emerson. Tá bom, Emerson? Infelizmente, infelizmente, isso é normal, tá? Provavelmente você está aí com acúmulo de função. Se você quer também que eu esteja aqui respondendo a sua pergunta, deixa aqui embaixo nos comentários a sua pergunta, a sua dúvida, que eu vou estar transformando ela em vídeo para estar respondendo a você, tá bom? Bom, gente, chegamos ao final de mais um vídeo do nosso canal. Eu já peço a você que deixa o teu like aqui no nosso canal, tá bom? Se você não é inscrito aqui no nosso canal, inscreva-se, ativa o sininho das notificações para quando sair vídeos novos o YouTube recomendar para vocês dizendo que já saiu mais um vídeo do nosso canal. Lembrando, pessoal, se vocês querem participar do nosso grupo chamado Escola para Repositores, aqui embaixo tem um link na descrição, clica nele que você vai ser redirecionado lá para o grupo, tá bom? Muito obrigado! Só lembrando, gente, vídeo todos os dias a partir das 10 horas da noite. Quer que eu responda a sua pergunta? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou estar respondendo e vai ser um prazer, tá bom? Eu lhe encontro amanhã a partir das 10 horas da noite ou então aqui no grupo do WhatsApp, beleza? Um abraço e até mais!